Os bandidos entram em uma padaria e vão direto ao caixa. A câmera de segurança também filmou tudo. O dono do local partiu pra cima dos criminosos, olha. Veja aí o momento exato em que os bandidos entram no local. O dono, inclusive, pegou um banco de madeira e arremessou contra o bandido. Mesmo ferido, ele correu pra tentar impedir o assalto, mas os criminosos fogem aí de carro. Põe no ar. Pelas imagens do sistema de segurança da padaria, dá pra ver como foi a ação dos bandidos. Veja que os assaltantes chegam neste carro prata, param o veículo um pouco à frente da padaria e usando touca ninja, dois criminosos invadem o estabelecimento. Repare que a dupla deixa a porta de trás aberta, pra agilizar o momento da fuga. As imagens ainda registram o momento em que os ladrões anunciam o assalto. Um deles entra com a arma na mão, enquanto o outro pega o dinheiro do caixa com a atendente. Nessa hora, o dono do bar aparece no vídeo. Ele está com uma banqueta nas mãos e vai pra cima dos bandidos. Depois dessa reação, ele é baleado. Mas mesmo ferido, o comerciante passou por este portão atrás dos criminosos. Foram até aquela praça. A vítima tentava evitar que eles levassem o dinheiro. Mas dali, os bandidos fugiram. Após o crime, o ladrão que estava como motorista manobra o carro e foge. Os dois assaltantes entraram no veículo logo na sequência e todos conseguiram escapar. A vítima, que tem 47 anos, foi baleada no peito e no braço. E foi trazida pra este hospital. O homem está internado na UTI, mas passa bem. No local onde tudo aconteceu, restaram as marcas da violência e o medo. O irmão da vítima conta que em menos de dois anos, a padaria já foi assaltada sete vezes.